Meu amigo aqui está no Lago da Misericórdia, aqui em centro de São Paulo. Aqui é a Rua Direita. Olha o movimento tem aqui hoje em dia de sábado, você vê, ó. Esse prédio aqui, meus amigos, ó. Apresenta sempre música. Gravada, mesmo artistas, cantam ao vivo, ó. Tem bastante jeito aqui, ó. Movimento aqui, mas não é esperto. Daqui a pouco vai eu apresentar música aqui, ó. Ó. Aí, ó. Viola, lá no aí, ó. São Paulo, centro da capital. Ó, ó. Muito obrigado. Eu queria gravar com toda a respeitação que eu estava aqui, ó. Tá bom? Rua Direita é essa aqui, ó. Vai sair na Estação Luz, ó. Pode ver. Ó. Tchau. Tchau. Tchau.